Irmão Alejandro, a partir desse momento o irmão tem liberdade para começar o primeiro período e eu queria pedir para você já começar respondendo a pergunta, mas pode citar ela quem fez a pergunta é o Zé. Levanta a mão aí, fala assim. Ele é aqui que fez a pergunta. Tá bom? Monta com a palavra. Obrigado e boa noite para todos vocês. Mais uma vez, um grande prazer de me dirigir a um povo tão maravilhoso e com muita saudade do Brasil. Muita, muita saudade do Brasil. Me faz um lugarzinho, aí eu vou. Qualquer cantinho seria ótimo. Não tenho assim, particularidades nenhumas. Qualquer canto eu me viro. Posso fazer camiseta sem problema. Seria ótimo eu fugir do frio aqui, morar seis meses no Brasil e voltar depois no verão por aqui. Então, viveria num verão permanente, eterno. Então, mais uma vez, obrigado e agradeço pela confiança para desenvolver esta temática com vocês, com os jovens das diferentes igrejas aí do Brasil. Então, a pergunta que eu recebi tem a ver com as duas ordens ou conselhos complementares que tem a palavra de Deus. Um em Gênesis 2, 18 e o outro em 1 Coríntios 7, 8. Gênesis 2, 18 diz o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. E depois, 1 Coríntios 7, 8 digo, porém, aos solteiros e viúvas que lhes é bom que permaneçam assim como eu. Então, a pergunta é se o conselho de 1 Coríntios capítulo 7 é uma exceção, uma exceção à regra. Eu acho que pode ser considerada uma exceção à regra. No meu ponto de vista, eu vejo que são duas possibilidades. Só que, como a gente falou ontem, eu acredito que o plano de Deus para a maioria das pessoas vai ser de se casar. eu acredito que o plano de Deus para a maioria não acredito que seja um plano melhor do que permanecer solteiro, porque isso aí não tem argumento bíblico. É mais, o argumento bíblico diz que a pessoa que fica solteira tem mais possibilidade de ter um potencial maior de servir ao Senhor. Então, a maioria, o plano de Deus para a maioria de nós vai ser de nos caçar. E tem um plano de Deus que tem que ser de Deus, não pode ser uma ideia maluca na minha cabeça, não pode ser porque eu estou magoado pelo meu passado, pela minha família, não pode ser porque eu tenho um terrível relacionamento com as outras pessoas e eu quero ficar sozinho. Não é esse o pensamento de ficar solteiro. Tem que ser uma coisa de Deus dada por Deus. No caso dos homens, é uma coisa que é Deus que dá e o homem não pode fabricar. No caso das meninas, é diferente. Eu poderia falar um pouco mais disso se a gente tem tempo no final. Mas, para que o homem fique solteiro como Deus manda, segundo o plano de Deus, tem que ser uma coisa dada pelo Senhor. Então, quando essa pessoa ou essas pessoas que são uma minoria na igreja ficam solteiros, não é para compadezer eles, não é para dizer, tadinho, tadinho, não tem nada a ver. Eles têm nas suas mãos um potencial muito grande, não para se frustrar, mas para aceitar ele com humildade e agradecer ao Senhor e servir ao Senhor. Então, é isso assim como eu vejo. Pode ser que seja uma excepção. Eu vejo que são dois planos. Um plano, o plano A, vai envolver a maioria do povo de Deus e tem um outro plano que é só para uma minoria que tem que ter certeza que é uma coisa de Deus e então esse aí é um potencial. Cada igreja local tem pessoas assim que têm esse potencial para servir e a igreja local, e a igreja em geral pode se beneficiar muito com pessoas solteiras que estão focadas no reino de Deus pondo seus dons ao serviço do Senhor sem limite, sem ter que se preocupar, cuidar com questões da família, da casa, coisas assim. Então, se eu não entendi mal a pergunta, essa seria a minha resposta. Não sei, Marcos, como é que você entendeu a pergunta? Ozael, fala aí, fala você mesmo. Irmão, a resposta que eu gostaria de ouvir é exatamente esta, para que aqueles que passam pelas suas cabeças essa ideia de continuarem solteiros, que não seja uma falta de opção, mas sim seja uma opção numa vida dedicada a Deus, num coração voltado para aquilo que Deus o preparou para os propósitos de Deus na vida dele, que seja uma coisa exatamente como o irmão respondeu. Muito satisfeito com a pergunta, muito obrigado. Prazer. Então, eu poderia falar um pouquinho mais de algumas coisas que, por exemplo, não é mesmo que eu entendo a Escritura está falando de pessoas que vão ficar solteiras. Essas pessoas solteiras, pela vontade de Deus, que vão ser solteiros permanentes, no caso dos homens, tem que ter uma condição de Deus. Mateus, capítulo 19, fala que é uma coisa dada por Deus. E eu falo isso aqui porque na história da igreja, por exemplo, tem um dos pais da igreja, que o nome dele era Orígenes, que ele, ao ler essa Escritura que o Senhor fala, que algumas pessoas se fizeram eunucos pelo reino de Deus, Orígenes, interpretou que ele tinha o poder de se castrar. Não sei se é o termo que tem que ser usado, me desculpa. Então, ele se castrou a si mesmo para ser feito eunucos, para servir ao Senhor. E eu estou absolutamente em contra desse tipo de coisas, porque a passagem de Mateus não fala que é uma coisa que eu posso fazer por mim mesmo. uma coisa que tem que ser dada pelo Senhor. Então, principalmente esse tipo de condição, Deus fala mais para o homem, porque quando fala para o homem em 1 Coríntios que o homem tem que ter essa condição de Deus, fala que se ele não tem essa condição de Deus, então vai estar se abraçando como um fogo dentro dele que não se pode conter. coisas que é uma coisa que não acontece com as mulheres. Esse fogo que o homem tem é esse desejo sexual que Deus criou os homens e as mulheres com esse desejo, mas no caso dos homens é um desejo forte que se ele não consegue controlar pelo poder de Deus, pela condição especial de Deus, se ele procura ficar solteiro, vivendo uma vida de solteiro, por conta dele, não vai conseguir, vai se queimar, abraçar, vai ter uma paixão sexual que não vai ser controlada acertadamente, isso aí vai virar em muita besteira, nós já temos muito disso na igreja católica, que eles não dão um ensino correto ao respeito do celibato, então os sacerdotes e as freiras têm que ficar solteiros, isso aí é uma besteira, uma heresia bíblica, então por isso que tem acontecido tanta história ruim na igreja católica, porque eles quiseram impor uma coisa que a bíblia não impõe, mas isso aí é mais para o homem, quando uma mulher que vai ficar solteira para servir ao Senhor, porque não é tanto uma questão de deixa eu ver se eu posso explicar, porque eu tenho tudo escrito aqui, mas não quero ler, porque vai ser talvez uma coisa mais assim, não tão dinâmica, uma mulher na escritura que fica solteira não é mencionado como uma opção por causa da sua natureza, não tem essa paixão que nem um homem, é mais por outras questões, e quando nós falamos de minorias na igreja que vão ficar solteiras, já por uma questão numérica que sempre tem mais mulheres do que homens no mundo e na igreja também, nós temos que assumir que em toda congregação ou quase todas as congregações nós vamos ter algumas irmãs muito queridas, muito preciosas, que vão ficar solteiras, não tanto por uma condição especial, mas pela soberania de Deus. Então, isso aí é o plano de Deus, e se é o plano de Deus, é um plano maravilhoso, é um Estado civil que Deus tem preparado para nós como uma coisa permanente e não é para jogar no lixo, é uma gema que a gente pode potenciar. E também para nós como presbíteros, como líderes de jovens, eu gostaria de exhortar os presbíteros aos líderes de jovens que nós temos que encaminhar os nossos jovens, dirigir eles com o mesmo amor que nós queremos dirigir os nossos filhos para eles terem um futuro de sucesso sendo uma bênção para a sua igreja e para o mundo. Mas nós não, acho que não deveríamos pôr a expectativa que todos sejam onde se caçar. Porque quando um líder, a liderança da igreja, o presbitério da igreja entende que todo mundo tem que se caçar, isso aí acaba geralmente com algumas pessoas frustradas. Como tem mais mulheres do que homens nas igrejas, então vai ter algumas mulheres irmãs que vão ficar solteiras e podem sentir uma pressão muito forte como que as suas vidas estão fracassando, que não é, não tem nada a ver, mas a pressão do contexto eclesiástico às vezes põe essa pressão e faz surgir esse tipo de sentimento que não é bom e que não é bíblico. Então, acho que cada liderança da igreja tem que valorizar os solteiros que a congregação, que a igreja tem. Alguns deles são solteiros temporais, outros minoria vão ser solteiros permanentes, mas são uma bênção, tem um potencial muito grande e a gente tem que proteger, tem que cuidar. Infelizmente, na minha experiência pastoral no presbitério, eu tenho visto algumas meninas preciosas com muitos dons, sendo uma bênção para a igreja, mas a pressão da igreja para ela se caçar acabou com que a menina tomasse uma decisão errada. Ela sente a pressão, sente o fracasso de que alguma coisa está errada, então, no final, acaba se casando com uma pessoa que não era para ela e o casal não deu certo. Então, esse tipo de coisas assim, é que a gente tem que ser muito cuidadoso quando nós estamos falando do namoro, que é uma coisa maravilhosa para aqueles que Deus tem estabelecido que são a maioria do 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 cançamento, que é ótimo, que é um estado muito bom, mas a gente tem que ter cuidado que não é o único plano de Deus. E uma outra coisa que eu queria falar ao respeito de ficar solteiro permanente. O solteiro permanente não é sinônimo solteiro de ser uma pessoa sozinha. O apóstolo Paulo, ele era solteiro, mas não era uma pessoa sozinha. Ele sempre estava com um grupo, muitas vezes liderando esse grupo, mas ele muito poucas vezes, geralmente não era pela sua escolha, ele ficava sozinho. Às vezes ficava sozinho preso, às vezes, por exemplo, Atos 17 e fala que ele estava em Atenas esperando o resto do time vir. Então, ele era solteiro, mas sempre estava, ou quase sempre estava com uma equipe. Então, solteiro não é sinônimo de uma pessoa sozinha, uma pessoa que tem problemas de relacionamento com outras pessoas. Então, o solteiro para Cristo é uma pessoa que tem um bom relacionamento e a gente vai falar um pouquinho disso também nos conselhos que nós queremos dar. E uma outra coisa que eu queria dizer é que quando uma pessoa entende, por exemplo, um homem, um irmão, por exemplo, no meu caso, eu entendi que a vontade de Deus não era para eu ficar solteiro. Eu não tinha essa condição especial para resistir os meus desejos sexuais. Então, eu entendia que se eu permaneci assim, ia experimentar problemas. Pela graça de Deus, eu... bom, não vou falar, mas... o homem que não tem essa condição especial de Deus não é sinônimo de ser um maniático sexual, né? Não quer dizer que porque eu não tenho uma condição para ficar solteiro, não quer dizer que agora estou olhando para todas as meninas da igreja e eu tenho um monte de fantasias, não. Quer dizer que é uma situação que a gente pode levar por um tempo, mas não pode levar por todo o tempo. Então, mesmo sendo solteiros, sem essa condição de Deus para ficar solteiros permanentes, os homens nós temos a capacidade, a qualidade, a fortaleza do Senhor, a força do Senhor para nos cuidar, para não pecar, para permanecer santos e chegar ao altar do matrimônio, do casamento puros. Seria o plano A de Deus. Então, solteiro não é a mesma coisa que sozinho e não ter essa condição para permanecer solteiro não significa que o irmão da igreja que não tem essa condição é um maniático sexual, né? Quer dizer que ele tem dado por Deus uma condição para levar até o altar do do casamento, mas não dá para levar para sempre porque aí vai começar ter alguns problemas. Não sei se fica claro isso aí, se vocês gostariam fazer alguma pergunta a mais ao respeito disso. Eu acho que ficou muito claro, Alê, a forma que você respondeu ficou muitíssimo claro, tá? Não tem nada que acrescentar. Eu tenho mais uma pergunta, posso fazer? Claro! uma pergunta, quando você veio aqui no Brasil, eu fiz ela para você, você vai se lembrar. Tá? O irmão Elias Tigla, fala um oi aí, Elias. Ele pergunta assim, ó, gostaria de saber se tem uma pessoa certa para se casar, como uma pessoa predestinada para você, ou é você que escolhe com base na palavra de Deus? E a segunda pergunta é que eu fiz para você quando você veio aqui no Brasil, por que você usa, sendo casado, aliança do lado direito? A minha é do lado esquerdo. Agora me lembrei. Sabe, Marcos, que eu já fui perguntado muitas vezes no Brasil esse tipo de coisa, acho que nos Estados Unidos também. Aqui no Uruguai, vou começar com essa porque é a pergunta mais fácil de responder. Quando a gente, quando Cristina e eu íamos nos caçar, nós perguntamos onde é que o anelo tinha que ser colocado, na esquerda, na direita, e ninguém sabe, aqui não é uma norma assim que você que você tem que cursar numa mão em particular. Mas quando eu vou para o Brasil, eu esqueço isso e eu tenho 22 anos de caçado. Eu acho que só quatro vezes, nesses 24 anos, quatro vezes eu tirei o meu anelo. Então, eu não tiro nunca, nunca, só uma vez que eu fui operado, duas vezes que eu fui operado, eu tive que tirar e acho que talvez mais duas, mas eu nunca tiro. Então, quando eu vou para o Brasil, eu esqueço, eu esqueço de tirar e vou na outra mão. Mas a explicação é que aqui não é que nem no Brasil, aqui não significa diferença, faz a mesma coisa. E a outra pergunta, é uma pergunta bem difícil de responder. Então, eu acho que é uma resposta opinável, que tem muito de opinião nesse sentido. Eu, pessoalmente, acredito que Deus tem pessoas, por exemplo, para mim, com o percorrer do tempo, eu comecei me dar conta que tinha algumas coisas que eram muito boas para mim, numa mulher, e que eu podia fazer, eu podia cumprimentar, como eu posso dizer, eu podia preencher as necessidades de um tipo, em particular, de mulheres. mulheres. Então, na minha opinião, é, além da espiritualidade da outra pessoa, que sempre tem muito a ver, eu não posso escolher só pela personalidade, pelo cor do cabelo, eu tenho que escolher por coisas sólidas, espiritualidade, a vida da pessoa, o jeito de ser com outras pessoas, de mexer com a sua família, com as pessoas da igreja. Mas, mesmo com pessoas que tenham uma boa vida espiritual, eu sabia que eu ficava mais atraído a um certo tipo de personalidade numa mulher. Então, eu entendi que era esse tipo de personalidade que Deus tinha para mim, para o meu casamento. É a minha opinião. Eu sei que tem pessoas que acreditam que Deus tem uma pessoa para elas e eu não faço questão. Se eles acreditam assim, está tudo bem. Só que depois, eles são confrontados. Eu já vi isso. Eles são confrontados mais. Se aquele tem uma mulher para ele e ele pega uma outra mulher, então, aí já ficou o plano de Deus tudo bagunçado, porque agora aquela mulher vai se casar com outra. Então, é muito difícil sair desse tipo assim de pensamentos. Eu acho que Deus tem uma mulher para nós, mas dentro de um tipo de personalidade que eu sei, por exemplo, eu sei que eu posso fazer um certo tipo de pessoas felizes. Eu posso fazer um certo tipo de mulheres felizes. E eu sei que outro tipo de mulheres eu vou dar um ataque de nervos, né? Pela minha personalidade. Não sei se eu estou sendo muito claro, porque não preparei muito essa resposta. Mas é isso, eu entendo que tem um certo grupo de pessoas que complementam a gente. Você complementa, você pode servir, você pode liderar, a outra pessoa pode servir, tem esse ida e volta aí que é muito bom. E, por exemplo, tem duas pessoas que são bem espirituais e tem esse ida e volta. Tem outras duas pessoas que são bem espirituais e não tem esse ida e volta porque as suas personalidades não têm muito disso. E falando disso, por exemplo, tem mais uma coisinha, né? Que não estamos falando do noivado, mas do namoro, mas tem mulheres que têm uma personalidade bastante forte. Não sei se vocês conhecem alguma mulher assim, mas eu conheço algumas mulheres que têm uma personalidade forte, né? Então, este aqui é um conselho para esse tipo de mulheres. Às vezes, nós vemos que alguns homens que são bem fracos no seu carácter sentem uma afinidade, sentem uma paixão por esse tipo de mulheres que têm uma personalidade mais forte, mais firme, mais segura. No meu conselho, eu acredito que se uma mulher muito firme com uma personalidade forte acaba se caçando com um homem que quase é um fantôgem dela, que ela mexe para aqui e para lá. Em geral, isso não dá certo, porque a mulher precisa da liderança do homem, precisa da segurança do homem. E no começo pode ser uma coisa assim que eles gostam porque ela tem possibilidade de mandar, de ordenar, e o homem gosta disso porque ele não sabe, vai para um restaurante e não sabe o que pedir, sempre fica com a cabeça de vento, não sabe tomar decisões. Isso aí é um defeito do caráter, mas com o percorrer do tempo, o homem começa a sentir que ele tem vontade de dirigir, de tomar decisões e isso aí começa a dar alguns problemas no matrimônio. Na minha experiência e pela via do conselho, eu aconselharia uma mulher com personalidade forte de se casar com um homem que seja que tenha uma personalidade que ele esteja bem seguro de si mesmo, que possa liderar, que possa servir ela na liderança, mas que não seja intimidado ou manipulado pela personalidade da mulher. Esse é o meu conselho. Então, pode tomar, pode pegar, pode deixar, jogar no lixo, mas eu estou falando por algumas experiências eu estou falando disso, né? Isso aí. Eu acho que ficou muito claro, ficou muito claro, né, Elias? No bom português, toda panela tem a sua tampa. Você precisa encontrar qual é a panela e qual é a tampa, que aí o irmão se complementa e dá tudo certo. isso. Isso aí. Então, ok, irmão. A partir de agora, então, respondendo as perguntas, vamos seguir pela parte dois aí do nosso estudo. Obrigado. Então, a gente tem quanto tempo agora? 20 minutos? 20 a 30 minutos, isso? Tá bom. Então, ontem a gente viu que o que diz a sociedade com respeito dos solteiros, que é um tempo para sair tem maduridade o mais rápido possível, sei lá, um monte de coisas, né, um tipo de vida para viver ou playboy, de viver esse tipo de vida louca e outras coisas, outros conceitos. Vimos os conceitos da Bíblia e vimos os conceitos da igreja, que às vezes a igreja tem algum conceito aí que não está bem equilibrado, que nós temos que tomar cuidado e valorizar mesmo o tempo de solteiro que Deus valoriza muito e cuidar ele. Falamos que tem solteiros temporais, que são a maioria, permanentes, e solteiros que voltam de novo para a vida de solteiros, pode ser por causa de divórcio, pode ser por causa de ficar viúva ou viúva, pode ser outras coisas, por exemplo, bom, isso aí já é um capítulo à parte, mas não vou entrar agora nisso. Falamos alguns conselhos. Número um, para viver uma vida de solteiro, para valer, para aproveitar esse tempo tão valioso, desenvolver rotinas firmes e saudáveis, tempo de oração, tempo de leitura, estudar, servir. Número dois, aproveitar as vantagens de ser solteiro. Às vezes, estamos tão focados com as coisas que nós não temos que, então, a gente descuida, não valoriza as coisas que, sim, a gente tem. Este aqui é um erro e uma coisinha que eu omitiu, esqueci de falar ontem. O tempo para aproveitar ser solteiro é agora que você é solteiro. Porque tem pessoas que estavam tão apaixonadas por sair desse estado civil e se caçar que não aproveitaram o tempo de ser solteiros. Então, quando eles caçaram, sendo caçados, agora querem fazer vida de solteiro. Já não. Não pode, irmão. Você caçou, é vida de caçado. Então, se você não aproveitou o tempo de solteiro, dançou. Eu aproveitei muito o meu tempo de solteiro. eu servi a Deus muito, estudei tudo que eu podia. Eu trabalhei para o Senhor. Eu percorri muitos lugares servindo ao Senhor. Foi um tempo ótimo. Aliás, eu morei no Brasil por um ano, no Rio de Janeiro, servindo ao Senhor nesse tempo de solteiro. Servi ao Senhor, compartilhei a palavra, estudei, me relacionei com muitas pessoas, tenho muitos conhecidos e alguns amigos por muitas partes. Quando eu caçei, eu entendi o tempo de Deus para eu caçar e agora que estou caçado, eu desfruto muito o meu tempo de caçado. Não, eu não quero voltar para ficar solteiro de novo. Não é que eu não gostava de ser solteiro. Eu gostava muito, gostei, aproveitei, mas já acabou. Foi uma etapa da minha vida que terminou. Agora, estou desfrutando uma outra etapa. Mas se a gente não aproveita o tempo de solteiro, depois de caçado, quer voltar para fazer vida de solteiro. E isso aí não dá. Começa a pôr uma tensão no matrimônio que eu não recomendo para vocês. Ora seriamente para o Senhor, conselho número 3, se Deus quiser que você vai caçar ou vai ficar solteiro. Número 4, se você sabe que que não vai ficar solteiro, então tem que ler, tem que ler. Você vai construir um lar. Muitas pessoas investem muito dinheiro, muito dinheiro para construir uma casa, mas não investem nada em construir o lar. e essa casa que eles investiram muito dinheiro. Dá para viver cinco vidas nessa casa, mas o lar que construíram não durou cinco anos. Então, você tem que ler, tem que se capacitar. Número 5, tem tudo a ver com isso também, Provérbios 11, 14, que na multidão de conselheiros está a vantagem da gente. Você pode pedir conselhos para pessoas já caçadas e eu esqueci ontem, gostaria de dar agora uma lista de perguntas que vocês poderiam fazer para algumas pessoas já caçadas. Por exemplo, que coisas vocês fizeram sendo solteiros que foram muito importantes para o seu futuro caçamento. Coisas que vocês fizeram de solteiros que foram muito importantes. Outra pergunta, o que ajudou vocês a manter-se puros na hora de lidiar com a tentação? Fala, a tentação é uma coisa que não é que eu escolho se vou ser tentado ou não, eu vou ser tentado e você também. E as pessoas que viveram antes do que nós e venceram a tentação, tem conselhos muito bons para dar presente. Que livros vocês leram que recomendariam para todo solteiro? Vocês consideram que viveram o seu tempo de solteiros ao máximo potencial? Sim, não, por quê? Faz esse tipo de, tem esse tipo de diálogos com aqueles que tem bons exemplos sair para compartilhar. Número 6, vamos com um novo ponto. No final, se nós temos tempo, vamos ver acho que 15 pontos. Então, número 6, deixa eu cambiar aqui de tela. Desenvolva amizades sólidas com pessoas do seu mesmo sexo. A nossa tendência natural é nos relacionar com pessoas do nosso próprio gênero, o sexo. porém, às vezes vemos algumas pessoas que parecem ter mais afinidade com pessoas do sexo oposto. Eu sei que eu estou tocando uma temática muito delicada aqui, mas também é necessário de falar. No primeiro lugar, nós temos que desenvolver amizades. o plano de Deus não é para nós ficar sozinhos e não ter relacionamentos com outras pessoas. O plano de Deus é para nós nos relacionar. Isso aí é bom. Pode ser muito ruim, às vezes, a gente pode experimentar muitas mágoas por causa do relacionamento com outras pessoas, mesmo assim é o plano de Deus e a gente tem que aprender a se relacionar. e a gente tem que saber que nesta vida tem amigos. Não estamos falando de um milhão de amigos, que nem Roberto Carlos, estamos falando de algum amigo, algum amigo, dois, três, pessoas que são muito amigas da gente. Isso aí é uma coisa que a gente tem que desenvolver. Pessoas do mesmo sexo. Então, se eu não tenho amizades com pessoas do meu próprio sexo, então, isso está falando que alguma coisa no meu carácter tem que ser analisada e tem que ser talvez aconselhada. Alguma coisa tem que mudar para eu aprender me relacionar com pessoas do meu sexo e ter uma amizade com elas. Outra coisa que é preocupante é quando uma pessoa tem mais relacionamento com pessoas do outro sexo do que do seu próprio sexo. Eu estou falando isso aqui com muito amor, com muita consideração, mas eu o plano de Deus é para nós desenvolver o nosso carácter do jeito que Deus nos criou. Então, se eu tenho mais relacionamento com pessoas do outro sexo, é possível que esteja falando que alguma coisa também no meu carácter tem que o Senhor tem que mexer com isso para que eu seja tudo que Deus tem pensado que eu tenho que ser. Tá bom? Então, eu tenho que ser uma pessoa, sendo solteiro, eu tenho que me analisar e me permite te perguntar, você tem amigos do teu próprio sexo? Você tem amigos? Olha a tua vida para trás. Nestes últimos cinco anos, você tem conseguido manter uma amizade? Tem amigos que pelo menos têm cinco anos na tua vida? Ou só tem pessoas que duram pouco tempo? Se você não consegue manter uma relação de amizade com algumas pessoas por um tempo prolongado, pode ser que aí você tem um problema de relacionamento que você tem que permitir o Senhor mexer com ele. Mesma coisa se você tem uma inclinação para ficar mais tempo, se você é um jovem, um garoto, e tem uma inclinação para ter mais tempo com as meninas do que com os meninos, então, com muito carinho, com muito amor, eu quero te dizer que você também tem que abrir o seu coração para o Senhor, porque Deus tenha planificado assim para você. Mesma coisa com as meninas. Claro, tem excepções, por exemplo, eu falei ontem, na minha família só tinham homens, cinco filhos tiveram os meus pais. Se nós tivéssemos tido uma irmã pequena, então, ela, por causa de ter nascido numa família com cinco irmãos, ela, evidentemente, ia ter mais relacionamento natural com meninos do que com meninas. Isso aí pode explicar algumas pessoas assim, mas, se não for um caso que o contexto possa explicar, então, a gente tem que ser honesto, tem que ter esse papo bem sincero com o Senhor, e dizer, Senhor, me examina, pesquisa no meu coração, como é que eu estou? No meu relacionamento com os meus irmãos, pessoas do mesmo sexo, com pessoas do sexo oposto, eu consigo ter amizades com pessoas do meu próprio sexo? E, no final, nesta época, a gente tem que também falar que, quando eu falo de amizade com pessoas do meu próprio sexo, eu estou falando de uma amizade de amigos, não estou falando de uma amizade de sentimentos, de paixão, de amor com uma pessoa do meu próprio sexo, isso aí não é de Deus, porém, hoje, já tem igrejas que até pregam coisas assim, mas isso aí não é a vontade de Deus, eu falo de ter uma boa amizade com pessoas do meu sexo, mas não estou falando de uma atração sentimental com uma pessoa do meu próprio sexo, se isso existir, também é uma temática delicada, mas tem que ser confrontada com amor, nós temos que falar disso, porque tem alguma coisa aí para consertar, para permitir que o Senhor dê um toque para a nossa plenitude, para ser tudo o que Deus quer que a gente seja. Ponto número sete, procura não ficar sozinho com alguma pessoa do sexo oposto, segundo Timóteo 2,22 diz assim, foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Não é possível sempre ficar com pessoas do meu próprio sexo, às vezes tem excepções, que eu fico sozinho com uma menina, com uma irmã da igreja, tudo bem, são excepções, mas a gente tem que procurar não cair com frequência nessa. por duas razões, uma delas é porque ninguém está livre de nada, os mais fortes, as pessoas mais sólidas na fé e na espiritualidade, mesmo assim, não podem ficar com os braços baixos, não podem ficar sem estar alertas, porque até os mais fortes podem cair, podem cair. Então, a gente tem que cuidar-se, porque a gente não é de ferro, todos nós, num contexto determinado, podemos cair. Então, eu sei que além, eu sou o primeiro candidato para cair, para pisar na bola. Então, como eu sei que eu sou fraco e que eu posso fazer uma coisa que desonre o Senhor, eu tenho que me cuidar. Ponto número um. E a segunda razão, é porque mesmo que eu não caia, mesmo que não aconteça coisa alguma, é bom cuidar as aparências. A vida cristã não é uma vida de aparências, é uma vida de conteúdo. Mas, até o melhor conteúdo tem que se manifestar com boas aparências. Então, a gente tem que cuidar as aparências, porque o diabo toma, ele pega qualquer coisa para desprestigiar o nome de Cristo, a igreja de Cristo, e você e eu. E eu sei que ele toma, ele pega, ele distorciona toda coisa real, ele vai distorcionar, vai exagerar tudo para desprestigiar o nome de Deus. Então, a gente tem que ter cuidado de não dar ocasião para o diabo desprestigiar o testemunho dele e o testemunho teu. O teu testemunho é muito valioso, o meu testemunho, temos que cuidar dele. Por causa das aparências e pela razão que a gente já falou um pouquinho antes, porque ninguém é superman espiritual. Todos temos fraquezas e num momento de fraqueza a gente pode cair. Os mais fortes caíram. E a gente tem exemplos na Bíblia de pessoas muito melhores do que nós que caíram. Então, não é tempo de ficar assim, cheio de soberba, dizendo não, nada vai acontecer comigo. Imagina, comigo não pode acontecer. pode. Pode acontecer contigo, comigo, a gente tem que se cuidar. Ponto número oito, que tem a ver com esse ponto que nós falamos já. Cuida a tua santidade. Primeiro Pedro 1, 15. Ah, não tenho aqui, mas vou procurar. Primeiro Pedro 1, 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. quando a gente não tem muitas responsabilidades e compromissos, tem uma coisa muito boa para se focar no reino de Deus, trabalhar, estudar, comprometer a vida nossa para o Senhor. mas, também pode ser um tempo que a gente fica muito descontragido assim e pode descuidar a santidade. Tem muita, muita coisa que ontem, anos atrás, a gente só encontrava algumas coisas na pesada do carnaval do rio, no porto da cidade, nos lugares mais escuros da cidade, tarde à noite, mas, agora, toda aquela besteira que a gente encontrava bem em aquelas zonas da cidade de prostituição, de droga, agora, tudo isso está no teu celular, está no teu computador, está na tua televisão. Então, a gente já não tem que sair da sua cama, do seu quarto para experimentar como coisas das trevas bem bater na porta da nossa mente, e nós temos que nos cuidar. É interessante que Deus, quando os anjos chamam ao Senhor no Antigo Testamento, lá em Isaías, capítulo 6, não chamam ele de sábio, 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 não chamam ele de todo poderoso, todo poderoso, todo poderoso, ele é sábio, poderoso, mas os anjos chamavam ele de santo, santo, santo. E aqui está a Escritura, está fazendo menção das coisas do Antigo Testamento, que nós servimos um Deus santo. Então, nós temos que cuidar as nossas vidas, temos que cuidar onde a gente se move, quais são as companhias que a gente tem, quais são as coisas que a gente permite entrar no nosso quarto, na nossa mente, na nossa vida, né? Quando eu tinha 14 anos, eu estudava e eu tinha um companheiro lá, um colega, que ele começou a ter suas primeiras experiências de relações sexuais. e ele vinha, nós tínhamos um monte de coisas que a gente fazia junto, né? Nós jogávamos basquete, futebol, mas ele, então, era parte do grupo e comentava suas experiências e eu comecei a ter muitas lutas com isso e depois eu me di conta que não era bom. Quando ele contava aquelas coisas, depois eu ficava na minha mente com aquela fantasia, aquela coisa assim, que era uma luta muito forte para mim e eu cheguei à conclusão que eu não ia deixar esse tipo de conversa entrar na minha vida, porque sabia que esse garoto, depois de estar, sei lá, na sua casa, bem longe de mim, mas as palavras que ele tinha falado ficavam fantasiando na minha vida, na minha cabeça, não me fazia muito bem. Então, a gente tem que cuidar a vida porque é preciosa, a nossa santidade é preciosa para Deus e nós temos que cuidar e temos que fugir e temos que cortar tudo aquilo que não presta. A gente não pode sair do mundo, mas pelo menos pode escolher algumas coisas que vão ficar perto de nós e outras que deveriam ficar bem longe para cuidar a nossa santidade. é por isso que é bom para nós desenvolver hábitos que sejam bem saudáveis. Detrás de uma pessoa eficiente tem uma pessoa que tem hábitos saudáveis e esses hábitos vão ajudar a manter os nossos pensamentos longe de coisas que possam contaminar a nossa mente e também vai desenvolver coisas boas nas quais a gente tem que se dedicar diariamente. Ponto número nove com este ponto aqui a gente vai acabar esta primeira parte. Ponto número nove envolva-se ao máximo na igreja. 1 Coríntios 7 29 ou 32 diz que os jovens os caçados têm cuidado da sua esposa do seu esposo mas os solteiros têm cuidado do Senhor. É um tempo maravilhoso para nós servir ao Senhor. Um momento maravilhoso para ter muitas oportunidades e possibilidades de partilhar em muitas coisas peças de teatro musicais campanhas evangelísticas repartiu de folhetos acampamentos muitas coisas. Então tem muito e os sobreiros na igreja são poucos e sempre tem lugar para pessoas que querem servir. Então mesmo começando dentro da tua igreja tem muitas coisas para fazer aproveita este tempo para se envolver nas coisas da igreja um louvor o ensino sei lá desenvolva os seus dons se você tem possibilidade de servir numa outra igreja numa outra cidade então primeiramente consulta com os presbíteros da tua igreja e se eles concordam então manda abraço naquela igreja naquela outra cidade vai servir tem muitas possibilidades de serviço servir a Deus apaixonadamente tem muitas vantagens uma delas é que a gente aprende muito a se relacionar com outros e também a gente começa a aprender aquelas áreas que a gente é bom eu tentei fazer isto aqui e não deu eu fui um desastre mas eu tentei fazer alguma outra coisa pediram para mim fazer essa outra coisa e eu não sabia mas me di conta que eu tenho muita paixão muita facilidade para fazer algumas outras coisas então isso é uma vantagem de se envolver na obra de Deus que você começa descobrir quais são aquelas áreas que você e bons donos que Deus tem te dado e também que nem fala Mateus 6 33 a gente procura primeiramente o reino de Deus e depois todas as coisas são dadas são dadas porque o Senhor assim dá e eu te falo que às vezes ficando bem envolvido na obra de Deus você está focado no Senhor servindo o Senhor descobrindo os seus donos mas sem procurar aí é que você começa a ficar apaixonado por uma outra pessoa por uma menina que você conheceu uma campanha evangelística num grupo tal e qual então não é que nós estamos falando do namoro aqui mas para aqueles que vão se casar é uma experiência muito boa conhecer a sua futura esposa conhecer como é ela servindo ao Senhor no nosso caso Cristina e eu nós nos conhecemos servindo ao Senhor o tempo completo numa missão então a gente não 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 estava trabalhando para namorar com outra pessoa mas servindo ao Senhor juntos a gente começou a se conhecer e no final depois de um ano de servir juntos ao Senhor então a gente aí começou o namoro eu já tinha servido ao Senhor em outros contextos mas não tinha acontecido isso comigo mas nessa época nesse momento aconteceu conheci a minha esposa servindo o Senhor juntos e quando nós começamos namorar eu já conhecia ela porque nós tínhamos tido esse convívio quase por um ano onde a gente se conhecia quando estava muito contente quando estava frustrada então dá para começar dar alguns passos pela frente com conhecimento previo que faz com que os passos que se dão pela frente tenham mais segurança então ponto número nove foi dito e chega esta primeira parte de aqui acho que 10 minutos 15 minutos a gente volta com os próximos conselhos e aí acabamos essa série de conselhos para os solteiros tá bom Alê você está por aí estamos aqui eu vou consertar um erro aqui e te fazer três perguntas em uma para você responder rapidinho até começar aí você pode engatar ou seguir com o segundo tempo pode ser posso caber esse protocolo pode é deixa eu achar aqui parece que o irmão ontem deu alguma sugestão de livros para solteiros que pretendem casar é ai calma chegou um e-mail para solteiros que pretendem casar livros sobre o relacionamento mas tem livros que são específicos para casados certos como diferenciar aquele que é para solteiro e aquele que é para casar a Michelle é que pergunta essa é a pergunta 1 a pergunta a pergunta 2 é da Tanay é assim que pronuncia deve ser né Tanay ela fala assim estávamos discutindo aqui e surgiu uma dúvida amor platônico se apaixonar perdidamente por alguém é errado não seria aí contra provérbios 4 23 outra coisa vemos na bíblia a questão da masculinidade bíblica quanto uma mulher pode ser proativa no início de um relacionamento romântico essas são as perguntas e ai o irmão pode seguir direto já o estudo com gentileza então vamos lá pode seguir bom eu não conheço a literatura em português então não poderia bem aconselhar ao respeito de livros para sobeiros e para caçados mas eu aconselharia se você sabe que no teu futuro Deus vai te permitir formar uma família então leia tudo que você puder como nós falamos aqui em espanhol coma o peixe e jogar fora as espinhas os ossos todo o livro tem coisas que são muito boas e tem algumas coisas que no melhor dos casos eu não opino assim no pior dos casos eu acredito tudo o contrário mas só o fato de ler estimula o pensamento estimula a gente a pensar e preparar material para a construção do futuro lar mas eu tem por exemplo no espanhol tem um livro que foi muito famoso que agora que eu penso nesse livro o nome dele era com quem eu vou me casar e eu já não acredito nesse título porque não é o plano de Deus que todo mundo vai se caçar a maioria sim mas nem todos e glória a Deus por aquelas pessoas que vão ficar solteiras porque é o plano de Deus que nós temos que respeitar e valorizar mas tem livros que dão conselhos muito bons para os solteiros e tem livros que dão conselhos muito bons para caçados eu leia tudo quanto eu podia então essa seria a minha resposta e desculpa se não é assim muito específica mas desconheço bastante a literatura em português mas por exemplo tem livros que falam um livro que eu recomendaria para todos vocês são as cinco linguagens do amor acho que o autor é Gary Chapman esse livro foi escrito por um conselheiro matrimonial que tem muita experiência e ele classificou o nosso jeito de transmitir como é que nós amamos as outras pessoas então tem cinco linguagens do amor não é que tem ele classificou e é um livro legal que nós usamos bastante com a minha esposa e nós temos tido palestras na nossa igreja até para as crianças nós vemos que as nossas crianças tem diferentes linguagens de amor então isso aí é bom tanto para solteiros como para caçados e depois tem livros que falam das diferenças que tem um homem como mulher para sabendo essas diferenças não esperar coisas irreais eu não posso esperar da minha esposa algumas coisas que são irreais seria por no som nos joelhos dela seria por uma carga muito difícil de levar uma expectativa que não é real porque eu não posso esperar de uma mulher algumas coisas que são absurdas por exemplo tem na bíblia no primeiro livro de Samuel um caso que eu gosto muito de ler e de rir tem aí o Elimelech que ele tinha duas esposas que já a história começa nem tão legal ele tinha duas esposas e uma dela não tinha filhos que no Israel de Deus era uma era uma vergonha uma desonja não ter filhos porque ter filhos era uma coisa que estava relacionada com a benção de Deus e também tem a ver com o plano de Deus por isso que eu gostaria de enfatizar mais uma vez que o importante o centro da felicidade e da plenitude de você e de mim como servo de Deus o centro e a plenitude é estar em comunhão com Deus e estar em Cristo e desfrutar de Cristo essa essa é a felicidade se eu vou casar se eu vou ter filhos isso aí depende da soberania de Deus e a soberania de Deus é boa então a felicidade minha eu sou feliz não sou feliz porque eu me casei eu sou feliz porque eu estou em Cristo já era feliz antes de me casar agora sou feliz casado mas se eu não tivesse sido feliz e pleno antes de me casar também não seria feliz e pleno depois de me casar porque a felicidade não está no matrimônio no casamento a felicidade está em Cristo então Elimeleque não o nome dele não era Elimeleque acho que era Elcana e Ana estava muito frustrada porque ela não tinha filhos e Penina tinha muitos filhos não dá pra saber quantos filhos mas do jeito que a escritura fala pareceria que ela tinha muitos filhos e nem só tinha muitos filhos mas ela atormentava a Ana porque ela não tinha filhos então eles estavam aí reunidos comendo e Elimeleque Elcana era uma pessoa espiritual ele servia a Deus ele ele cumpria as rotinas espirituais da época ele era um homem que dava sustento para sua família para suas duas esposas ele era uma pessoa trabalhadora espiritual mas era um homem e ele viu que a Ana estava chorando e que não comia e ele pergunta para ela Ana por que você está triste e por que você não come típico do homem do homem que não conhece muito a diferença do homem e a mulher e Ana eu não sei eu penso que ela ficou olhando para todas as partes onde está a câmera oculta aqui porque como que porque eu estou chorando eu não tenho filhos a minha co-esposa não sei nem como chamar ela está me atormentando e você me pergunta por que eu choro e às vezes os homens não conhecendo as diferenças entre o homem e a mulher às vezes ficamos se cobrando delas ah você está triste por que você está chorando por que é porque a gente não conhece diferenças essa é uma e e quando a gente se prepara estuda analisa convive aprende leva um leva leva um pouco mais de sabedoria para o matrimônio para o caçamento para saber como lidar como seguir aprendendo mas já não partindo de zero com algum conhecimento que ajuda o caçal crescer então isso aí ao respeito dos livros e ficar apaixonado por uma outra pessoa eu acho que isso aí é normal faz parte com ser humano né uma vez teve um jovem um irmão que veio me perguntar eu estava dando uma palavra em um acampamento e ele me perguntou olha eu quero você não não me perguntou ele pediu para eu orar por ele olha eu quero que você ore por mim porque eu sinto uma paixão pelas mulheres eu falei olha glória a Deus que você sente paixão pelas mulheres né mas isso aí eu não vou pedir para Deus tirar de você porque você é um homem e isso aí é normal agora se eu entendo bem o que você está querendo pedir para o Senhor é o Senhor te ajudar a controlar o teu desejo por ter uma mulher sim sim é isso aí então vamos orar para você ter domínio próprio para você pegar da força do Senhor para para viver o seu tempo de solteiro para valer sem cometer erros significativos tá então ficar apaixonado por uma outra pessoa dentro dos limites raciocáveis eu acho que é normal por uma pessoa do sexo oposto isso aí é normal uma coisa que nós não podemos pedir para Deus tirar isso de nós porque ele tem nos criado assim agora eu acho que o problema fica quando esse apaixonamento sai dos limites normais quando já é um quase que é um macoço quando nós estamos perseguindo a outra pessoa isso aí já não está legal e relacionado com outro ponto da pergunta que eu acho que era se é bom para uma mulher começar o relacionamento me corrigem se não era bem assim a pergunta isso aí depende bastante do contexto da sociedade mas no meu caso eu penso que quando uma mulher está perseguindo está mostrando sinais muito evidentes de gostar de um determinado irmão acho que não é bom é a minha opinião e depende muito do contexto eu acredito que o homem muitas vezes não assume a sua responsabilidade em particular nesta época que a gente vive eu fico muito assim chateado com homens que não tomam a iniciativa que tem que tomar ficam sempre esperando que a mulher tome a iniciativa isso aí acredito que não é bom o homem tem que assumir a sua responsabilidade e muitas vezes o homem que não assume a responsabilidade então finalmente a mulher assume a responsabilidade e às vezes assume a liderança de alguma coisa mas quando isso acontece o que eu vejo e observo é que isso estimula o homem para menos pegar iniciativa tomar iniciativa e no final isso gera bastante frustração no casal nesse relacionamento então isso aqui é uma opinião não é a palavra de Deus não é a opinião 100% fidedigna é a minha opinião eu entendo que uma mulher pode dar algumas sinais de interesse num rapaz num irmão e dentro dos certos limites ela pode ficar apaixonada e orar para o Senhor apaixonada não é sinônimo de desesperada de ficar no desespero quando a gente fica no desespero na minha opinião isso é um síntoma que a gente não está descansando no Senhor que a gente não está confiando inteiramente no Senhor mas mesmo confiando no Senhor a gente pode dar alguns sinais dentro dos limites razoáveis e acredito que é bom para o homem tomar iniciativa o homem tem que tomar iniciativa porque isso aí mostra que o homem tem convicção que tem convicção suficiente para vencer o seu temor mesmo que o homem seja muito tímido muito assim reservado olha às vezes tem homens muito tímidos mas quando vão para a arquivancada eles esqueceram a sua timidez então se podem ser extrovertidos para algumas coisas eu acho que tem contextos que eles têm que mostrar segurança têm que mostrar valor e tirar essa possibilidade deles sim é uma possibilidade para facilitar para o homem se aproximar a uma mulher mas pessoalmente eu não gosto muito disso nem tanto pela mulher não gosto muito que o homem não esteja realmente tomando a responsabilidade e mostrando a sua segurança sua capacidade de risco de ir e falar e expor o seu coração isso aí eu eu fico contente quando vejo isso mesmo se não certo mas quando o homem fica assim então nós chamamos em espanhol pusilánime uma pessoa que fica aí que não parece que não tem sangue no seu corpo não só está esperando a vida acontecer no final é um problema do carácter que no final vai cobrar a pessoa e pode cobrar aquelas pessoas que estão tendo relacionamento com ele também desculpa se a resposta foi muito comprida mas não tinha preparado então estou pensando neste momento tá bom falta mais alguma coisa para responder não somente isso Leandro foi perfeita a resposta e aqui no Brasil também é a mesma coisa é o homem que tem que ir para frente tá bom então homens homens do Brasil vamos deixar elas não sejam tão perdidos a gente sabe que a gente tem um pouco sonso né mas não sejam tantos assim e vamos para cima com todo respeito claro sim é sim se você sabe que Deus tem para você uma mulher eu não não quero estimular os garotos para ficar tendo relacionamentos com muitas meninas né não quero estimular não quero estimular isso mas você tem que por exemplo eu quero estimular para os garotos de ter a segurança de dar um passo pela frente quando eles estão pensando de se caçar com a menina isso aqui é um conselho que eu recebi quando eu tinha não sei 14, 15 anos num acampamento das nossas igrejas eu levei para o meu coração levei bem a sério um presbítero lá ele falou olha não brinque com os sentimentos das meninas quando você quer falar quando você quer começar o namoro é porque você está pensando em se caçar e eu levei muito a sério isso eu feio assim que nem eu sou eu sei que eu tive possibilidade de brincar com os sentimentos de algumas meninas e foi esse conselho que me livrou o meu primeiro namoro que eu sempre pensava a minha primeira namorada vai ser a minha esposa eu me cuidei fui muito sério nesse sentido me cuidava muito então o meu primeiro namoro foi com 27 anos que no final não deu certo que foi um tempo muito triste para mim então eu sempre sonhei pedir para o senhor para me dar a minha namorada e namorar e casar e não sei eu errei mas eu sei que dentro do erro eu sei que eu não estava brincando eu di esse passo pela frente porque eu queria me casar e o tempo de namoro foi o tempo para nos conhecer e aí foi que que não deu certo e então uma outra história mas então você tem que dar o passo pela frente e tem que ter essa segurança segurança no senhor e vamos lá se é de Deus eu encorajo os homens para para dar esse passo tá vamos lá aconselho número 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 10 se eu não me engano número 10 número 10 perfeito 10 sim só um minutinho aqui estuda tudo o que você puder com a maior dedicação possível segunda Timóteo 2 15 o tempo de ficar solteiro é uma boa etapa para estudar você tem mais tempo todos os dias e por um tempo prolongado então aproveita para ficar capacitado tudo que você puder tá quando você aprende é que nem você está preenchendo um quarto com material e esse material você vai ter que usar no futuro então quanto maior seja o quarto e mais coisas você põe aí então mais você vai ter para construir no futuro se eu quero construir numa tenda então tudo bem em duas horas eu já consigo procurar o material mas se eu estou sonhando com construir um castelo então que é válido e seria muito bom que o teu matrimônio que a tua vida de de caçal seja assim ótimo então você tem que construir com muito material o tempo de ficar solteiro é um tempo para procurar muitas coisas estudar se capacitar quando você é solteiro você tem tempo de estudar não quer dizer que os caçados não podemos estudar mas é bem mais difícil tem umas dinâmicas de vida já você tem compromisso não pode viver a vida de solteiro sendo caçado tem responsabilidade com a esposa com os filhos então tem que aproveitar porque o dia de amanhã vai ter talvez coisas que gostaria de fazer mas já passou a hora né e é é preciso aproveitar esse tempo de ficar solteiro conselho número 11 seja sério no seu trabalho no seu serviço o senhor Jesus ele recebeu várias acusações todas injustas evidentemente uma delas era que ele trabalhava muito que ele trabalhava no dia de repouso e uma das respostas que ele deu frente a essa acusação foi o meu pai a esta hora trabalha e eu trabalho João 5 17 eu penso então que a gente poderia ser acusado por trabalhar demais mas não por trabalhar de menos e acredito que o tempo de ficar solteiro é um bom tempo para trabalhar e ser sério no seu trabalho na minha opinião é muito acertado que desde bem jovem você esteja envolvido em alguma tarefa que que implique que você tem que se ajustar a certos horários certas responsabilidades certas rotinas para atingir efetividade isso aí vai ter um efeito muito bom em muitos aspectos da tua vida vai ser bom para para dar alguns recursos financeiros para você também vai ser bom para o teu caráter porque além dos horários que você tem que tem que se acostumar e tem que respeitar você vai ter diferentes líderes chefes alguns vão ser ótimos outros vão ser muito ruins mas de todos eles você pode aprender alguma coisa e eu acho que é muito importante seguir o exemplo por exemplo de José ou do Daniel na Bíblia pessoas que eram solteiras mas como solteiros eles eram pessoas muito aplicadas no seu trabalho eram sérios trabalhadores e por isso eles acharam graça diante das pessoas por ter funções que eles assumiam com plena responsabilidade então nós temos que ser sérios no trabalho no serviço chegar em horas chegar cedo cumprir tomar iniciativa etc seria o meu conselho ponto número 12 você tem que aprender a administrar bem as suas finanças se você cometer esses erros administrando as suas finanças não tem que acontecer mas se acontecer seria melhor isso acontecer sendo solteiro porque já caçado os teus erros administrando as suas finanças vão vão magoar outras pessoas também se você é uma menina que gasta muito que não tem um controle dos seus gastos então vai levar isso para o caçamento também se você é um rapaz que não tem controle nenhum das suas finanças tem que aprender a se controlar então possivelmente na tua igreja você vai conseguir pessoas que podem dar um curso de administração bíblica para você pega esse curso logo é importante aprender a se administrar nós na nossa família nós temos ensinado os nossos filhos desde crianças os princípios básicos da administração bíblica porque são coisas que a gente aprendeu mas aprendeu nem tão jovem na vida mas e no começo eles pegavam um pouco de dinheiro a gente dava um pouquinho de dinheiro para eles ensinando alguns princípios da oferta para o senhor poupa gasta inviste então no começo o dinheiro queima nos dedinhos deles eles querem gastar tudo então leva tempo até que eles aprendem a poupar a ofertar e administrar a sua vida de um jeito que no final é inacreditável coisas que eles fazem conseguem comprar depois sem negociar coisas que não pode negociar não pode negociar o fato de honrar o senhor com os seus bens mas nós ficamos contentes e satisfeitos com isso mas na nossa realidade latina administração é muito ruim muitas pessoas pensam que se eu gasto a mesma quantidade que eu recebo eu sou um bom administrador isso aí é uma besteira você nunca pode gastar tudo que entra na sua economia porque tem imprevistos tem coisas que saem daquelas coisas que estão planificadas você fica doente e se não tem dinheiro então já vai para o cartão de crédito tem que tirar um préstamo e assim temos uma sociedade que está se afogando nas deudas dívidas dívidas essa era a palavra obrigado nas dívidas então isso aí vai ser responsabilidade do casal principalmente do homem tem que ter responsabilidade tem que saber se administrar então pega um curso se um curso é uma coisa muito formal pede conselho para pessoas da tua igreja que são bons administradores então pede conselho para eles tem muita coisa para aprender nesse sentido temos que aprender a ser mordomos das coisas do senhor fielmente porque de ser fieis em coisas assim depende de muitas coisas que vêm pela frente futuras 13 olha só este aqui é bem interessante não comece um relacionamento com alguém sem primeiro ter falado com os teus presbíteros e pedido o aconselhamento deles bom isso aí não é tão bíblico assim eu não tenho uma escritura para dar mas eu gostaria de rogar para você por favor por favor me leva a sério antes de dar um passo pela frente fala com os teus líderes presbíteros da igreja líderes jovens fala para eles típico caso da minha vida pastoral e da vida pastoral de outras pessoas vem um rapaz te falar olha eu queria te falar que gostaria de você ficar orando e me aconselhando porque eu estou sentindo muita paixão o papo começa assim falando de orar de pedir conselho mas no percurso da conversa do papo eu me dou conta que já está tudo feito que ele já falou com ele que já consertaram o namoro então ele não vem para pedir aconselhamento não vem para orar com a gente ele só vem para informar então eu não tenho nada para dizer ele só vem para me informar porém está apresentado como que fosse um tempo de pedir conselho não é pedir conselho é só informar então por favor eu peço para você eu suplico para você isto aqui é muito importante o namoro o futuro casamento são temáticas muito importantes então você não está sozinho não é o primeiro em dar esse passo pede conselho para outras pessoas tem boas pessoas na tua igreja além dos teus amigos aqueles amigos que vão dizer que tudo que você faz é correto é ótimo manda abraço vai pela frente além dos teus amigos que vão te encorajar para fazer as ideias mais malucas fala com a tua liderança porque eles te amam eles te amam eles te conhecem eles se preocupam com você então se eles falam que vamos orar depois de um tempo eles dizem está tudo bem nós estamos muito contentes acho que da minha parte eu tenho muita paz para você ir pela frente então seria uma beleza e também a possibilidade que eles vão te falar olha eu não acredito que seja um bom tempo para você sabe você acaba de quebrar o seu relacionamento com Maria semana passada estava orando por Lucia agora está dizendo que vai querer começar um relacionamento com Rosana acredito que você tem que parar um pouco descansar e implementar alguns dos conselhos que nós já temos dado aqui e depois daqui a um tempo então quando você tenha mais firmeza mais segurança no Senhor então vamos vamos ver o que o Senhor tem pela frente tá bom às vezes o conselho vai ser assim para para dar um tempo e sendo esse o conselho você tem que levar a seio porque se é de Deus o rapaz a menina não vão fugir se é de Deus eles vão ficar aí e vão estar para você no tempo certo de Deus 14 não sei se você já fez isto aqui mas eu gostaria de encorajar você para pedir para a liderança de você para avaliar a tua interação em grupo as tuas relações interpersonais mesmo que você entenda que o Senhor vai usar você como solteiro permanente como a gente já falou solteiro não é sinônimo de ir sozinho então pede para alguém que seja idôneo que seja bom para avaliar a sua vida o seu relacionamento nesta época que nós estamos vivendo mais agora na época do coroavírus os relacionamentos estão cada vez mais distantes a gente agora a gente tem que aprender de novo como se cumprimentar no Brasil são os meninos as meninas dois beijos às vezes três beijos mas agora acabou por um tempo vocês não vão poder se cumprimentar aqui no Uruguai nós vamos assistimos a igreja não sabemos como cumprimentar já não podemos dar um beijo então já antes do que isso a gente tinha problemas para se relacionar e neste tempo que temos um distanciamento maior vai ficar ruim estamos muito acostumados a e cada vez mais a nos relacionar online e é preciso ter alguma pessoa que avalie o nosso relacionamento às vezes nós pensamos que o nosso relacionamento é ótimo mas tem algumas áreas cegas coisas que eu não vejo de mim mesmo e preciso da perspectiva de outras pessoas maduras espirituais para me falarem para com amor me dizer alguma coisa que eu tenho que corrigir mas seria mais fácil talvez mais efetivo se eu tomo a iniciativa e vou perguntar para alguma pessoa me avalie me avalua o meu relacionamento como é que você vê o meu relacionamento com as pessoas do meu próprio sexo como é que o senhor vê o meu relacionamento com pessoas do sexo oposto numa escada de um ateudez como é que eu estou se tenho alguma coisa para corrigir qual seria o meu próximo passo o que eu poderia fazer para corrigir alguma coisa deficiente no meu relacionamento contra outras pessoas e felizmente chegamos ao ponto número 15 você tem que observar bem a pessoa que você está interessado e tem que se assegurar que ele ou ela seja crente seja filho de Deus se caçar com o filho do diabo é ter o diabo como sogro e eu não aconselho isso para você eu aconselho para todo aquele que que vive nesta solteria temporal que nesse grupo de pessoas nessa personalidade que você sabe que Deus vai ter para você uma esposa uma esposa então tem que ser tem que ser crente eu as vezes vou dizer a verdade as vezes sendo solteiro eu fiquei apaixonado por colegas que eu tinha no meu serviço que não eram crentes e eu falava ah senhor só falta que ela seja crente porque tem tudo que eu gosto mas não tinha o fundamental não era crente não era filha de Deus então já sabemos que não era uma possibilidade de namoro é certo que as vezes a gente se engana e diz mas é possível que ela vai se converter sim é possível é possível também que uma baleia caia no teto da minha casa é possível mas não é muito provável então a escolha tem que ser feita dentro do grupo de crentes de filhos de Deus a luz com a luz a luz e as trevas não tem comunhão e a gente não deveria brincar com isso não 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 fique assim apaixonado por pessoas que pareceriam que tem tudo mas se não tem a luz de Cristo então isso aí não dá certo a minha mãe ela tem 95 anos ela está ótima graças a Deus está melhor do que eu mas e ela veio para o senhor com nove anos e a vida dela é para fazer três novelas né mas quando ela já tinha 27 anos ela não namorava ninguém e no final começou namorar uma pessoa que não era crente que no final foi meu pai a minha mãe sempre foi uma crente boa e para mim muito boa até o dia de hoje ela é uma fiel serva de Deus mas aí nesse sentido ela cometeu um erro que evidentemente não ela não não conseguiu voltar para trás depois né e ela assumiu o seu erro e depois reconheceu e procurou servir ao senhor tratando de revertir algumas coisas mas se ela pudesse te falar tanto para um menino para uma menina ela diria espera não a escolha não é com pessoas que não são crentes eu gostei do meu pai gostei muito foi um homem muito bom muito bom mas ele não era crente no final da sua vida eu tive privilégio de levar ele para o senhor tentamos muitas vezes antes mas ele não queria no final ele veio para o senhor e ele foi um homem maravilhoso muitos sentidos mas como líder espiritual não foi e o nosso lar sempre careceu de alguma coisa por esse erro então espera a escolha tem que ser feita dentro dos filhos de Deus e de novo não é para experimentar isto aqui não é para hoje com um amanhã com outro hoje com esta amanhã com aquela ela não é assim isso aí não é sério isso aí é uma deficiência do caráter que você tem que honestamente reconhecer levar para o senhor e experimentar um ponto de inflexão que você comece a mudar porque quando você vive um tempo de solteiro para valer ao máximo está estabelecendo uma base um alicerce muito importante para viver um tempo de caçamento que seja também bom para valer e isso aí é o que eu desejo para vocês nesta época que eu vejo que muitos jovens não aproveitam o valor de ser solteiros eu queria passar esse tipo de de conselhos como uma pessoa que viveu um tempo de solteiro não perfeito com muito erro muita coisa errada mas mesmo assim aproveitei muito o tempo de estar solteiro para aprender para me capacitar para servir ao senhor para ficar apaixonado pela obra do senhor e aí também conheci quem hoje é a minha esposa e foi uma bênção e o nosso lar hoje longe de ser perfeito é um lar que eu gosto muito de voltar agora estou numa outra parte da cidade porque aqui eu tenho uma sinal de internet melhor mas eu sempre gosto muito de voltar para o meu lar o lar tem que ser um tem que ser um aquele lugar que a gente gosta muito de voltar isso tem muito a ver com o tempo de solteiro então meus queridos amigos irmãos eu termino por aqui se vocês tivessem mais alguma pergunta e se tem tempo a gente com muito prazer gostaria de de bater um papo e se não então um abraço grande grande para vocês manda por favor um pouco de calor para o Uruguai porque aqui está frio congelante obrigado irmão Alejandro muito obrigado obrigado mesmo de coração por ter aceitado o convite da igreja do Jorge de Mira junto com esses meninos que trabalham junto com a gente aqui na igreja e tem sido eles ainda são os solteiros que estão na luta ajudando a gente no trabalho da igreja local e tem sido muito bons meninos tá e muito obrigado mesmo a gente agradece de coração e tem uma pergunta aqui o doce de leite para o Uruguai é tão bom quanto dizem? tem que tem que vir para aqui experimentar e você concluir quem perguntou tem a resposta quem quiser passar frio com ele é só pegar a ponte aérea nós cuidamos você temos uma lareira podemos aquecer você mas eu aposto que ele não é tão gostoso quanto a nossa feijoada as duas são muito boas como a feijoada depois do doce de leite é isso? isso combinação perfeita quando nós estivemos aqui quando ele esteve aqui no Brasil perguntamos com ele Pelé ou Cavani ele falou Pelé ele é brasileiro sim ele é brasileiro eu tenho certeza que ele é tem sim o Marcos não volta a Tanay fez uma pergunta aqui muito interessante ela pergunta se você aconselharia o casamento de pessoa que tem ponto de vista teológico distinto por exemplo um calvinista e um armeniano com a sua cabeça que essa é difícil é uma boa pergunta né acho acho que eu gostaria mais do que saber o ponto de vista teológico eu gostaria mais saber a maduridade deles e a personalidade personalidade deles e como é que eles sabem lidar com pessoas que pensam diferente do que eles porque sempre sempre vai ter algumas diferenças de opinião e em termos teológicos sim por exemplo tem pessoas que também eles vêm da caça de oração depois querem caçar com pessoas que são das asambleias de Deus então tem tem temas aí teológicos que são importantes mas eu acho que que o fator que vai unir eles não é tanto essa essa questão teológica mas se para se para uma pessoa é bem importante um certo tema teológico então poderia ter poderia ser um argumento para começar uma briga no no tempo de de caçamento depois né então não sei eu falando assim pensando em voz audível eu gostaria de saber mais conhecer mais as pessoas que estão com essa questão do que a questão mesma porque eu tenho visto pessoas que tem a mesma posição teológica depois eles experimentam um divórcio e não tinha diferença nenhuma nas suas posições teológicas e vejo pessoas que tem posições assim denominações diferentes batista pentecostal se casam continua porque não não tem tanto a ver com a posição teológica mas com a maduridade e a capacidade de habilidade de lidar com pontos de vida diferentes a flexibilidade que tem que ter então me desculpa se não falo sim ou não mas é isso aí que eu penso voltei caramba no final caiu a internet mas voltou caí mas faço bem eu vi que tava uma resposta uma pergunta boa também mas depois eu vejo no vídeo gravado tá ok irmãos infelizmente é é hora de dar um tchau né ah uma coisa que eu falei um negócio aqui e aí estão pedindo pra você pronunciar vamos pra cima Alejandro como é que falaria isso em uruguaio vamos arriba vamos arriba isso e fala em português agora vamos pra cima é vamos pra cima vamos pra cima é porque é porque é o modo corintiano de falar entendeu o pessoal não fala muito bem português vamos pra cima vamos pra cima só que eu não torço pelo corinjas mas tudo bem qual seu time flamengo eu saí pela tangente o flamengão mas tudo bem vai por isso que ele é meu amigo cara não sendo corintiano pode ser qualquer outro time tá bom poxa Alejandro obrigado de verdade dizer tchau agora é é um pouco frustrante tá toda a igreja aqui do Jardimira e toda essa galera que tá vendo aqui eu senti muita saudade de você então igualmente se estiver aqui no Brasil ou por perto não esquece da gente tá bom Ale com certeza sim Ale você ainda faz recargado não já não é não a pena podia convidar essa turma toda para participar seria muito bom eles já tivemos uma time do Brasil faz dois um ano e meio mais ou menos partilhando nos acampamentos em uma campanha evangelística isso aí sempre uma oportunidade ótima de você se envolver com o trabalho aqui no Uruguai né então mas sim seria ótimo o uruguai sempre gosta muito do brasileiro venham para aqui e seja uma benção junto conosco tá certo irmãos vamos lá como eu falei é uma pena ter que dizer tchau mas vamos deixar o nosso irmão também que gastou bastante o português dele desde ontem com a gente aqui e descansar um pouco também eu quero agradecer a todos que estão aqui nessa reunião hoje tivemos em média 80 tivemos até 100 pessoas conectadas simultaneamente então foi muito bom estar aqui lembrando que esse vídeo essa reunião ela foi gravada e a gente vai subir ela no canal do YouTube da igreja do Cojan tá então não esqueça depois lá inclusive de se inscrever no canal e ativar lá o sininho tá bom fazendo a propaganda aí da rede social sigam também a gente no Instagram esses negócios tudo aí de coisa moderna tá bom Wesley Oi eu já estou sentindo bem bem íntimo de você com todo todo respeito assim e eu queria que o irmão encerrasse esse momento com oração pode ser? claro vamos lá então? vamos é só me fala o nome da igreja de vocês aí por favor é Jardim Mílian Jardim Mílian 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 Mí R de rato I de igreja AM aqui eu falo enrolado Ah Mílian isso ok tá bom Deus querido nós te louvamos por esse dia e pela forma que ele está terminando uma reunião onde meu grande amigo Alejandro Lais junto com a moçada da igreja Casa de Oração de Jardim Mílian separaram um tempo um tempo para conversar sobre Bíblia sobre relacionamentos sobre namoros sobre noivados sobre casamento e eu te louvo pai porque a juventude hoje estaria pensando em outras coisas estariam comprometidos com outras coisas mas separaram a noite de ontem e a noite de hoje para conversar sobre essas coisas que são tão importantes até porque a igreja precisa ser o exemplo em todos os segmentos da vida humana inclusive no casamento o mundo precisa olhar para nós como igreja e perceber ver ter certeza que nós fizemos as opções corretas nós fizemos as escolhas corretas as escolhas seguras por isso ó pai na maioria das vezes claro nós somos bem sucedidos nós precisamos ser exemplos como pessoas no trabalho nos estudos nos relacionamentos e também no casamento então Deus é obrigado porque essa juventude escolheu fazer isso no pai ontem e hoje e também ó pai pela felicidade de ter escolhido o Alejandro um grande amigo meu ele sabe o quanto ele é meu amigo o quanto eu amo amo a sua esposa seus filhos amo o Uruguai para esse tempo o Alejandro a gente sabe o quanto ele é carinhoso com os jovens com os adolescentes ele tem uma facilidade incrível de liderar jovens de ser bem sucedido nisso eu vi isso várias vezes então Deus a minha oração por ele por sua família por seu ministério é que a tua boa mão esteja sobre ele guardando-os orientando-os capacitando-os no Uruguai é um país tão cético com relação ao evangelho tão cético com relação a Jesus Cristo mas o senhor colocou o Alejandro lá nesse país que ele ama e com seus irmãos com outros homens sérios do senhor homens de Deus estão pregando o evangelho de verdade no Uruguai e a gente crê que o Uruguai inteiro o pai saberá e conhecerá sobre Jesus Cristo sobre a igreja através desses homens nos deixa uma noite de paz um bom fim de semana seu Deus e essa nossa missão fazemos em nome de Jesus amém amém irmãos muito obrigado e até a próxima hein tchau tchau a todos tchau amém tchau amados tchau tchau a todos vamos pra cima vamos pra cima vamos pra cima isso aí vamos gariba adiós